E aí galera, beleza? Fibots aqui, e bom galera, estamos jogando aqui Skyrim Special Edition E bom, aqui segundo episódio da nossa série, vamos aqui continuar Acabamos de chegar aqui na nossa primeira cidade A primeira cidade a gente nunca esquece, Riverwood Estamos aqui, e o nosso objetivo é encontrar agora com o Ferreiro Que é primo do cara que a gente encontrou logo escapando A gente vem aqui, conversa com o Alvord, e ele conhecia o Hadvar Hadvar disse que você poderia me ajudar, como você conhece ele? Ele é um amigo, ele prometeu que você poderia ajudar Eu fico feliz em ajudar um amigo de Hadvar Como você conheceu ele? Um dragão atacou o Helden e destruiu tudo ele Tudo, Hadvar e eu escapamos juntos O que? Um dragão? Em Helden? Isso explica o que eu ouvi de manhã, voando perto do vale logo para o sul Eu estava esperando que eu estava errado sobre isso, mas... É... Deixa eu ver, deixa eu ver Era um dragão Hadvar vai te falar a mesma coisa Um dragão aqui em Skyrim Será que é isso que o mundo está se tornando? Primeiro a guerra, agora dragões Beleza Tá, 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 eu quero dinheiro Me dê dinheiro Me dê dinheiro Tá, agora eu preciso falar com o Jar de Whiterun Que ele vai nos ajudar Olha, eu posso pegar isso daqui que não vai dar nada Beleza Opa, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, como aqui? Isso daqui eu posso pegar Como aqui é um lugar que a gente pode fazer itens A gente tem algumas coisas que a gente pode roubar Cadê? Antes tinha minérios Aqui não tinha minérios também? Tem, tem minérios Aqui a gente pode pegar que não é de ninguém Beleza, pegamos A gente também pode roubar essa bota aqui Iron Gold O que mais? Beleza, pegamos aqui o que a gente conseguiu Agora vamos lá falar com o Jar E eu já volto Meu Deus, galera Tem um gigante invadindo aqui Vamos eliminar esse gigante aqui Vamos pegar Porque gigante é bom Gigante é bom a gente matar Gigante é bom Vem aqui Dá aquela tostada Tostada não Dá aquela Dá aquela eletrizada no gigante Dá eletrizada Eletrizada Opa, caiu 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 Morreu Vamos aqui Só isso? Pô, era um gigante Você conseguiu Você conseguiu Cuidar isso Você conseguiu cuidar disso Você se tornaria um bom Shield Brother O que é? Ah... Você nunca escutou Uma Ordem dos Guerreiros Nós somos Irmãos e irmãs De honra Beleza, galera A gente chegou aqui em White Run Onde a gente tem que conversar com o Jarl E... Bom Vamos lá O guarda parou A gente falou que A cidade está fechada Por causa do dragão E o que a gente tem que Tentar é A gente pode Conversar com ele De uma forma normal Nós vamos Persuadir Falando que a gente tem Notícias de Helgen Sobre o ataque do dragão Quer falar a verdade? Nós podemos Subornar ele Ou nós podemos Intimidar Então vamos Persuadir Olha aí Deu certo Deu certo Eu falei Nós temos notícias E beleza Agora o nosso speech Aumentou Nosso speech É meio que o diálogo É o discurso Isso foi uma coisa muito boa Porque o speech Serve tanto para fazer Negociações Como até mesmo Para Persuadir Pessoas Beleza Agora que o White Run Está fechado Vamos Vamos lá Conversar com o Jarl Beleza, galera Aqui estamos em Dragon's Reach Onde nós vamos Falar com o Jarl Calma Calma Calma, amiga Calma Vamos Eu preciso falar com você Eu acredito que você tem Alguma coisa Importantemente Vital Importante o suficiente Para interromper Uma conversa É Um dragão Destruiu o Helgen Alvor Está com medo Que River De ser o Jarl Próximo Alvor O Ferreiro E você tem Setece que Helgen Helgen foi destruído Por um dragão Você não tem Você não acha que foi um Stormcloak Eu estava lá Eu vi Eu vi o dragão Tudo bem Proventus Nós devemos continuar Acreditar Nas forças De nossas muralhas Contra o dragão Meu Lord Devemos enviar Tropas Para Riverwood É Mas É Tá Eu ia tentar traduzir Mas não deu certo Deixa eles conversarem Vamos Vamos dar uma ida aqui Vamos dar uma ida aqui Roubar umas coisinhas Porque isso aqui É muito bom Pega isso Opa Calma Pega Pega Beleza Isso aqui É sempre bom Você pegar Porque são coisas Que a gente pode usar depois Beleza Dá uma lidinha aqui Nada Mas rouba também Pega Beleza Ótimo O legal do Skarmy Galera É que os livros Realmente Fazem uma diferença Se você lê ou não Você pode aprender Coisas novas Beleza Vamos falar com o Jar A sua iniciativa Beleza A gente conseguiu Uma armadura E agora A gente tem que ir junto E encontrar Forengar Que é o O mago Que a gente acabou De roubar Opa Bom dia senhor É O Jar Disse que você tinha Um projeto Que você precisava De alguma ajuda Um projeto Você acha que você Pode me ajudar Beleza galera Agora bora lá O nosso objetivo É pegar Dragonstone Para ajudar o nosso amigo E vamos pular aqui na piscina Uou Ah como isso era divertido Eu lembro que sempre Quando eu saia Eu pulava aqui Beleza Nós temos aqui O cara que não fica quieto Sharn of Talos Beleza Nossos negócios Foram removidos As As doenças Foram curadas É sempre bom A gente dar uma passada ali Porque Talos Ele pode nos ajudar Várias vezes Beleza E bora lá Beleza galera Agora estamos aqui É Onde a gente precisa Devolver a Dragonstone E eu acho que é uma das quests Mais chatas Porque a gente tem que escalar Essa montanha E ninguém Até hoje Sabe como que escala Essa montanha direito Tipo Tem uma entrada Mas a entrada É tão complicada De você achar Que é muito mais fácil Você sabe Ir bugando a montanha E subindo Do que você acha Realmente a entrada Eu mesmo nunca Nunca Eita que bonito Aqui Eu mesmo nunca Opa Eu mesmo nunca Entrei pela entrada Em si Entrei pela entrada Eu sempre fui Sabe Dando aquela Piruletada E vamos tentar Piruletar por aqui Gente A gente vai subindo Aqui O pessoal que gosta De Skyrim Deve estar me Me odiando Hoje Hoje não Deve estar me odiando Nesse vídeo Aqui Opa Olha só Conseguimos Eu sei que tem Se você seguir certinho Você tem como ir Mas né Muito mais fácil Você ir Pelos outros métodos Vamos dar uma explorada Nessa torre Opa Eu não vi Eu não vi Calma Calma meu amigo Calma meu amigo Calma bandido Calma bandido Calma bandido Calma bandido Calma Beleza Calma aí bandidão Não cai não Não cai não Que eu quero pegar suas coisas Não cai amigo Eu vou te segurar Olha que filha da mãe Cadê ele? Ele tá lá Ele tá lá Pera Viu um dragão lá no céu? Ah é? Ah é? Ah é? Vem cá Vem, 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 vem Só toma Meu amigo Só toma Acho que pode vir aqui Me roubar Ah é? Roubei tudo Ah Ah Bateu no escudinho É? Bate aí também Bate na minha cara aqui Bate na minha cara aqui Opa Caiu Caiu Otário Beleza Lockpick Só porque Só porque ele me zoou Vai Fica aí Morre aí Vamos subir Vamos escalar Ver se tem alguma coisa Beleza Lanterna Valor Tem que ver coisas de valor E Ouro Pode guardar Porque agora não vai ter mais ninguém Ah tá Barril Sal Barril Beleza Maçã Não 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 queria lanterna Não Deixa Deixa a lanterna Vai que tá escuro A gente usa Nada aqui Alguma coisa aqui em cima Oh Balzão Stamina e Silver Ring Beleza E bora descer agora Bora descer E vamos continuar Na nossa quest Né Já que nos Interrompemos Já que Fomos Interrompidos E bora Na verdade Gente Essa quest Aqui ainda Não é A da Da montanha Chata Vai ter uma quest Que a gente vai ter que ir Nessa Montanha Aqui Se não me engano É essa É a montanha mais alta E essa sim É chata Isso aqui Galera Não é fichinha Eu que me confundi Aqui Bom Pra essa quest O que é bom A gente fazer Vamos abrir aqui O Elpons Eu vou deixar Esse aqui como favorito É bom a gente Equipar o arco Porque vai ter inimigos A longa distância E indo no stealth É sempre bom Né gente Eu sei que sempre Tem inimigo Por aqui É bom a gente Tomar um cuidadinho Ir no stealth Zinho Dar uma olhadinha Papapá Que eles sempre Ficam por aqui Tudo bem Só porque eu falei Não tem ninguém Mas eu sei Que tem gente Oh Eu lembro daqui Eu lembro desse lugar Eu tô lembrando agora Tô lembrado Ali ó Foi Foi Olha que eu tô escondido Olha que eu tô escondido Olha que eu tô escondido Apareceria ou vai aparecer Por baixo Por cima ou por baixo Uou Arqueiro a gente upou Beleza Upamos Lockpick Já pega tudo Pera Tinha um Iron Arrow É tá Agora Agora já foi Agora já foi Vamos lá A gente equipa aqui E também vamos ter que equipar Uma magiazinha né Destruction Spark Vamos Vem amiga Vem amiga Vem aqui Vem dançar comigo Vem dançar comigo Essa música é eletrizante Foi Beleza Aconteceu nada Amigão Aconteceu nada Picaretinha O que mais Mais nada Vem pra cá Oh 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 Ela acertou Nossa Ela tomou o piripaque do Chaves Aí ó Caiu 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 mortinha Pegou Pegou tudo Iron Arrow Iron Dagger Acabou galera Acabou 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 Agora só tá eu E eu Só Eu não vejo a hora de ter De ter a minha companion Ai Saudades Beleza galera Bora Ficar no Stealth Porque a gente tá numa masmorra A gente tá numa dungeon Aqui Vai ter bicho Vai ter gente Vai ter tudo Tá Steel Sword Opa Tem gente ali Ótimo Vem pra cá Pegou as coisas Não sei se agora Era uma boa pra né Mas calma Eu não sei uma boa Uma boa coisa Que a gente possa fazer Eu posso acertar ele Com o meu long ball Tentar acertar ele na cabeçola Ó Isso Vai pra lá Vai pra lá Amigões Vai pra lá Amigões Vai pra lá Amigões Isso Boa 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 Ah ele tá pra lá O bom é que fazendo isso daqui Gente A gente upa a nossa habilidade de Sneak Ó Ó Peekaboo Deixa ele acalmar Deixa ele acalmar NPC sempre esquece NPC sempre esquece Ele tá esquecendo Ele tá esquecendo Ele tá esquecendo Ele tá esquecendo Ó lá Já esqueceu A gente tá totalmente escondido A gente já upou de level Acho que eu estava só escutando coisas É amigo Mas você precisa virar pro outro lado Sabe Virando pra esse lado aí Não vai ser muito bom pra mim não Só se eu dar uma Ó Ele tá olhando pra Ah E aí é Pegadinha do malandro Ó Tem coisas que só é em jogo mesmo Como que o cara não me viu Eita Eu não queria ter visto aquilo Eu podia dormir sem eu ter visto essa Beleza Vamos pegar aqui tudo Isso daqui Pra vender Né Woodcutter Woodcutter Tem um negocinho pra dormir Vamos lá Lockpick Ótimo Rei da lockpick aqui Ótimo Vem aqui Pega da tiazinha Hunting bow Esse é bom Arco Ótimo Vem pra cá Tira isso daqui Beleza Bora dar aquela explorada Porque agora a gente tá numa dungeon É a dungeon das aranhas Se não me engano Beleza Nada aqui Eu preciso Eu preciso me tocar Porque aparece lá Empty E eu vou lá e pego Tá Nada aqui Beleza Virou Tem um ratão Ratão Ótimo Tá começando Aqui tá começando Nada aqui Pega Beleza Pega isso daqui Não sei pra que serve Mas pegamos Opa Eu ouvi um barulho Já Já dei aquela Ó Sneak Ah Eu lembro Nossa Vai Vai Ah não Dei Dei 3 de dano Foi mó pouquinho Foi mó pouquinho Sai daqui meu filho Sai daqui meu filho Sai daqui meu filho Sai Ô Ô Ô Tomou Beleza Belezinha Belezinha Ótimo Já sabemos aqui Que o cara não conseguiu O negócio É Cobra Cobra Peixe Vamos lá Cobra Cobra Peixe Mais um É esse Tá certo Tá certinho Beleza Ah Eu gosto de Skyrim Por causa disso Tem esses Tem esses Puzzle É uma delícia Skyrim Tá Eu tô levando muita coisa Então vamos aqui Dar uma Tirada Porque eu sei que eu tô levando Até coisas que não deve Tropeço aqui Beleza Escudo Beleza Pronto 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 Tá Tem umas ratazana Vindo aqui Sai daqui ratazana Sai daqui ratazana Ah Já tinha ratazana aqui Vem 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 ratazana É ratazana É ratazana Pega 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 É bom É bom isso daqui galera Porque a gente pode vender essas coisas Pode assar Fazer um cozido Pega Soul Jam Pega Nada Olha lá Eu abro Aí você viu né Primeira vez Boa Lemos o livro Pickpocket Mais alguma coisa Nada Vamos descer Descendo Descendo Pelas escadas Ótimo Tá Isso daqui é meio pesado Tá percebendo isso agora Vamos Vamos dropar coisas que a gente não usa Tipo Isso daqui não vai usar nunca Iron Shield Pronto Fireball Olha só Vamos ter que dropar mais um Iron Shield O Alpons Cadê? Onde que fica? É em Scrolls Eu só uso uma vez? Ah Pra mim é Eu não lembrava Pra mim era pra sempre Pô Ah Pra mim era pra sempre Power É Não tem Não tem mais nada Essas aqui são as coisas que eu tenho Ó gente Existência a fogo Beleza Vamos ativar aqui Aí acabou Opa Tá aqui a parte do Negocinho Pra cá Tchum 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 Aqui vai ter a aranhazinha Grandinha Vai ter uma aranha grandinha Falei O que? Ela viu? Não viu 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 Ou viu Tá agora viu Agora viu Vem pra cá Dá aquele raio Dá aquele raio Vem Dá o raião Vem pra cá Dá o raião A gente tem que salvar A gente tem que salvar aquele amigo ali Volta Opa O Vamos dar uma tostada nessa aranha Não uma tostada Não sei se vocês sabem Mas eu tenho meio que pavor de aranha É bem tipo uma fobia assim mesmo Enquanto isso Vem Vem Olha que bicho feio Vai Vai Beleza Mais umzinho Vai 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 Quase E Usa o flame Ai filha da mãe Agora pega fogo Pega fogo sua danada Quero ser tostada Tostada Beleza Pronto Agora a gente salva o nosso amigão Venhamos amigão Beleza Soltamos Fala ai tiozão Beleza Tá e agora aqui a gente pega golden claw Tá Tem uns negocinho pra gente pegar Vamos dar uma olhada Se não me engano Como um soul gem Não tem nada demais por aqui Vamos descer né Antes que ele pegue o negócio rápido Vem pra cá Eu gosto disso daqui Ó gente Eu adoro isso Eu adoro Principalmente quando me pega Sabe Nossa Eu jurava que não ia pegar em mim Eu tinha certeza Beleza galera Voltei aqui Eu já fiz alguns upgrades Eu upei minha magia Agora a gente tem mais mana E Também É A gente gasta menos mana Para usar as nossas magias Então agora a gente tá bem Da bala Bem da bala Vem 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 E quanto mais a gente usa Mais a gente upa E perfeito Conseguimos aqui Pega aqui o machadão Porque esse machadão aqui é bom pra É bom pra vender Golden Claw Pega isso Pega isso também E essa túnica Ótima Faz assim ó Beleza Passei Passei pra solidão Ótimo Tem um baúzinho ali Já já olhei Opa Alguns monstros ali Mas tudo bem Vem pra cá Eu quero baú Eu quero baú Eu quero baú Pronto Agora vamos lá Vamos abrir esse baúzinho aqui Não conseguimos Vem Ó Pra cá Mais Mais um pouquinho Mais um pouquinho Eu sou o rei do lockpick Preciso honrar o meu trono Calma Honra o meu trono de lockpick Caraca Essa daqui tá complicado Calma Então é pra cá Aê Falei que eu sou o rei do lockpick Olha aí Beleza Ainda ganhamos dois lockpicks E vai Taca Taca negócio neles Taca choque Taca choque Beleza Foi Nosso chocão já tá poderoso Gente Nosso chocão tá poderoso Pega aqui no ciente bom No ciente arrow Pega isso aqui Preciso Dropar mais trem Não Ah é Drop hunting blow Blow Drop hunting blow Dropa isso Tá A gente foi meio Foi meio mal Mas tudo bem A gente pode né Dar aquela Aquela Restorada Beleza O bom de ser mago É que a gente tem isso Também a gente pode né Dar aquele restore Na nossa vida Opa Calma que ali Chegou Chegou o chefão ali Vamos ter que baterar com o chefão De homem pra homem De homem pra homem Vamos pegar isso daqui Beleza Vem 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 Ô Toma 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 Beleza Já tomou Já pega a garneta Pega o trem Vamos lá Vem já Vocês estão pensando o que eu tô pensando né gente A gente vem pra cá Usa daqui Beleza Vem Bom Flow Marreu Pega Bonnie Mil Pega amuleto Nossa eu gostei desse amuleto Gostei desse amuleto Eu não conheci esse amuleto Não Vamos até usar esse amuleto Cadê amuleto 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 Usa esse anel E cadê amuleto 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 Beleza Ó o anelzão ali Vai aqui ó Fogo Raio Morte É muito bom né É muito bom gente É muito bom Bonnie Mil Negocinho ali Beleza Vamos continuando Dá um savezinho Perfeito Continua Vamos lá Como é que tá aqui a nossa bagaça Vem Ótimo Mais Mata 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 Morreu Agora a gente já pode mudar tudo pra Pra spark né Então vamos aqui Beleza Abre o baú Lockpick Perfeito Tem uma passagem pra cá Vamos dar uma olhada Que não é Scarlet Sempre tem alguma coisa escondida Sempre tem alguma coisa escondida Ou será que esse já era o caminho Ou será que os dois dão no mesmo lugar Tem um baú ali Ah é Os dois dão no mesmo lugar Mas esse daqui tem esse Tem esse baúzinho aqui A gente consegue outra fireball O caminho pra baixo Onde a gente tem que ir Mas vamos né Continuar Que isso daqui vai meio que dar a volta Se não me engano É vai dar a volta Vai descer mais fácil Beleza A gente tá bem poderoso já Vem pra cá Eu preciso colocar o nosso Hunting Bowl No Nosso Nordic Bowl Aqui Que fica mais fácil Pra gente né Vem 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 Flow Calma 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 Vai Taca fogo nele Taca fogo nele Nosso personagem é muito poderoso Nosso Aradim Aradim Beleza Vem pra cá Ótimo Ótimo Continua Porque tem pra descer Mas continua Porque lá embaixo É É outro caminho Vem pra cá Aí meu olho coçou E galera Eu fiquei muito feliz Com o apoio que vocês deram Com o episódio de Skyrim Então eu conto com a ajuda de vocês Com esse daqui também Calma 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 Olha já Steel Dagger Deu ruim? Deu completamente ruim? Ou deu meio ruim? Aqui não apareceu Detected Apareceu só É agora apareceu Agora Agora ferrou Vem aqui Destruction Spark Vai Esse é poderoso, esse é poderoso Esse é Restless Ele é o É o que não descansa É um incansável Um imparável E eu tô preso Beleza Agora eu não tô mais, agora eu não tô mais Vem pra cá Tô preso Não tô mais Muito fácil Muito fácil, muito fácil O senhor até fechou o olhinho, que bonitinho Vem pra cá porque tem um bauzinho Aprendiz De feiticeiro Abrimos perfeitamente Beleza, poção de vida aí Círculo do guardião E agora a gente chega no Santuário É aqui o santuário? É, bora, bora, bora Gosto muito dessa ambientação de Skyrim Sério, acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei Tá Barulhos Aham Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza O negócio era não ficar aqui, né Eu queria ter ficado ali Mas tudo bem, nosso sneak aumenta A desconfiança dele também Mas a gente aumentou nosso sneak Isso que importa Vem, 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 vem A cadeia alimentar E se não me engano Aqui é a cadeia alimentar Só preciso ver qual que é o terceiro bicho É a coruja Então é o bichinho aqui embaixo Isso aqui é a cadeia alimentar Aqui a gente tem que colocar a golden claw Nada pra ativar agora, né Mas tudo bem Eu espero que eu não morra Beleza Vamos lá Beleza, galera A minha cadeia alimentar aqui foi posta E bom, vamos lá Veio pra cá Subiu Tem bicho? Eu não lembro se tem bicho aqui nessa parte Eu vi o chão se mexer Eu vi o chão se mexer De novo Ouvindo caidinhas de coisa Não quero que essas coisas caiam sobre mim Eu peio mais um nível, galera E eu peio uma habilidade de sneak Ah, aqui é onde a gente vai conseguir ler as escrituras dos dragões Ó, 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 ó Tá, esse daqui é poderoso Então o que a gente faz? A gente vem aqui Shouts A gente aprende Ah, a gente ainda não pode A gente não pode usar ainda Mas tudo bem Como que funciona, galera? Como a gente é um dragonborn É o nascido de um dragão A gente tem Algumas habilidades especiais Que é esse É que nem o que ele fez É o famoso Fus A gente também tem Só que a gente ainda não Não estudou isso Então a gente ainda não pode usar Mas tudo bem Não faz parte Vem pra cá Usou o choquinho Pega aqui Pega aqui Dá um choquinho nele Choquinho nele Desceu Subiu Choquinho Esse poder é especial Esse poder é forte O dele é o Roda Ele era um dragonborn também Vem, matou É fácil, fácil, fácil Tomou Morreu Pega aqui tudinho dele A dragonstone Isso daqui Bunny mill E deixa ele com a nossa maçã Com as nossas espadas Pronto Abre aqui Pega tudo E É isso Vamos embora Que a nossa jornada aqui Acabou E galera Eu vou instruir o vídeo por aqui Se você gostou Deixe o seu like E coloque nos comentários Se vocês querem que eu continue E até o próximo vídeo Fui 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 Fui